Pois é, a gente tá de novo aqui na Firenze. Não preciso falar mais nada, né? Fábrica de termos, blazers, camisas, gravatas, tudo que você quiser pra sair daqui na Superstica. Muitos preços muito bons, quer ver? Vem dar uma olhada aqui. Wilson, essas camisas em vários tecidos diferentes. Essas camisas em fila-fio, em voal, em camisa em algodão, preço único. A gente vai trabalhar por 4.900 cruzeiro. 4.900 qualquer camisa. Agora, as calças, tem de vários tecidos aqui. Quanto vai custar uma calça? As calças também vai ter preço único de 5.000 cruzeiros em gabardina, em tropical, em algodão. Todas por um preço único de 5.000. 5.000 cruzeiros, você leva uma calça. Gente, sabe o que quer dizer isso? Que é uma verdadeira loucura aqui, como sempre. Aqui, blazers. Blazer. Nós vamos trabalhar com blazer jaquetão transpassado, 4 botões. Preço único também de 12.000 cruzeiros. 12.000 em que tecidos? Em gabardina, em Panamá, em tropical, preço único. Gente, 12.000 cruzeiros, um blazer é loucura. Aqui, terno, você vai ter, hein? Terno em Panamá, também jaquetão, por 22.000 cruzeiros. 22.000 cruzeiros um terno. E esse aqui, olha que lindo esse. Esse aqui já é da coleção nova de inverno. Esse terno num shopping custa, em média, 150, 120 mil cruzeiros. Nós vamos vender esse terno, direto da fábrica, por 58.000 cruzeiros. Pura lá, Santista, Walmart. Lindo de morrer. E agora, aguenta coração. Olha essa capa em gabardina, Scott Gah, unissex. Se você quiser comprar para a mamãe, ela vai amar. Por aí, você vai achar de 35.000 a 45.000. Aqui vai sair? Por 25.000 cruzeiros. 25.000 é um verdadeiro luxo. Nem pense em perder. Firenze, só avista pagamento, tá? Promoção sábado, domingo, aberto das 9 até as 18 até quarta-feira. Rolfredo Pujol, 497 em Santana, 267-6772, meu telefone. Você não está pensando em perder esse luxo, tá? Pronto. Pronto.